A gerência de combate ao crime organizado prendeu três pessoas nesta quarta-feira, duas em Primavera do Leste e uma em Mineiros, Goiás. Elas são acusadas de terem participado de um assalto a uma agência bancária em dezembro do ano passado em Ribeirão Cascalheira, interior de Mato Grosso. O delegado responsável por essa operação, Dr. Vitor Hugo, falou com a gente aqui no Lé Agora sobre como foi essa prisão. Olha só. A gerência de combate ao crime organizado prendeu na tarde desta quarta-feira três suspeitos de terem roubado uma agência bancária na cidade de Ribeirão Cascalheira. O crime ocorreu no dia 16 de dezembro do ano passado na região central do município, quando dois indivíduos armados entraram na agência do banco rendendo funcionários e clientes, empregando violência e grave ameaça, além disso, privando a liberdade das vítimas para a subtração de dinheiro. Logo após o delito, a GCCO compareceu no local e realizou uma série de diligências investigativas com o objetivo de esclarecer a dinâmica do crime, a autoria deletiva, bem como a individualização das condutas. Conforme apurado, os criminosos utilizavam lentes de contato, máscaras e outras vestimentas com o intuito de dificultar o reconhecimento. Mas, mesmo assim, conseguimos identificar os autores, sendo um maior de idade e outro adolescente na data do fato. As investigações apontam ainda que uma terceira pessoa foi responsável por guardar parte do dinheiro subtraído. Sendo assim, representamos pela prisão preventiva e a internação provisória do menor, sendo os mandados expedidos pela vara única da comarca de Ribeirão Cascaleira. As ordens judiciais foram cumpridas na tarde de ontem, sendo que dois suspeitos foram localizados na cidade de Primavera do Leste e o terceiro preso na cidade de Mineiros, estado de Goiás. Ressalta-se que o delito chocou a população, pois os criminosos a aterrorizaram as vítimas durante a execução do roubo, com ameaças, agressões físicas e a restrição da liberdade. Ressalta-se ainda que os suspeitos possuem antecedentes criminais que demonstram um vínculo anterior e duradouro entre eles para o cometimento de delitos patrimoniais. Nós contamos com o apoio das delegacias de polícia de Ribeirão Cascaleira, Querência e as regionais de Água Boa e Primavera do Leste. Está aí um grande trabalho da Polícia Civil, uma investigação que durou alguns meses, mas chegaram aí aos responsáveis por esse assalto, né? Como disse o delegado, foi com violência, com reféns, aterrorizou muita gente lá em Ribeirão Cascaleira. Mais detalhes, fique ligado com a gente. Lêagora.com.br 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 Lêagora.com.br